Nós vamos falar de um assunto que é do conhecimento de todos nós. Mas nós corretores, nós seres humanos, temos o costume de ver a coisa e vai deixando, e aquilo vai cair no esquecimento. Então, por isso que é preciso a gente estar sempre atualizando esse nosso conhecimento, para que a gente não esqueça, e na hora precisa, nós possamos realmente pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Então, nós vamos falar hoje de um assunto, mas antes aqui, isso aqui é uma pedra que tem lá em Goiás, lá na cidade cristalina. Ela é presa só por isso aqui. A natureza, né? Eu achei muito bonito isso aí, fotografei, falei, não, vou levar para... Eu tenho certeza que aqui em São Paulo não tem. Tem muita coisa boa, mas não tem isso. Então, vocês indo a Goiás, indo a cidade cristalina, pedem para conhecer a Pedra do Chapéu. Então, isso aqui é... Infelizmente, o prefeito de lá não desenvolveu a região aqui, mas futuro, quem sabe, né? Então, nós vamos falar hoje de um assunto que vem provocando um questionamento muito grande na nossa profissão, que é exatamente o plano diretor, o desenvolvimento do corretor de imóveis. Então, o que o corretor, hoje, ele tem que saber, plano diretor? Por que ele tem que saber? Primeiro, porque nós vivemos na cidade. Nós alimentamos a cidade e dela também nós alimentamos. Então, mais do que ninguém, nós somos conhecedores dos problemas da cidade. Então, nós vamos estudar aqui hoje alguns pontos para a gente poder chegar realmente no plano diretor. Que não adianta nada eu entrar de imediato no plano diretor, porque tem muitos detalhes para a gente chegar no plano diretor. Então, nós vamos falar, e vocês vão também recordando, que eu sou muito saudosista, sabe? Então, aqui é a Avenida Paulista. Então, nós vamos falar um pouco sobre o artigo da Constituição Federal, que provocou tudo isso, a Lei 10.257.01, que acho que todo mundo sabe o que é, é conhecida mais como o Estatuto da Cidade. Vamos falar alguma coisa sobre ele. O plano diretor, o que é o plano diretor? Um pouco de legislação sobre o assunto que envolve o plano diretor. O corretor e a sua responsabilidade civil, hoje é de suma importância. E o corretor de imóveis e o plano diretor. E vamos falar um pouquinho também do plano diretor de São Paulo. Eu não quis me debruçar muito no plano diretor de São Paulo, porque eu precisaria conhecer muito a cidade de São Paulo. Mas, então, eu até deixo aqui uma sugestão para que faça realmente um estudo do plano diretor antes de começar a revisão dele, que deve ser agora em 2012. Ele completa 10 anos. Então, já é o momento da revisão dele. Então, é importante conhecer o atual para poder participar da modificação do que vem aí. que o corretor tem por obrigação participar do plano diretor, hoje, da sua cidade. Muito bem. Em 1988, o que aconteceu aqui em Brasília? Uma pessoa que é de conhecimento de todos vocês, Ulisses Guimarães, através dele, foi feita a nova Constituição Federal. Não é isso? E, nessa Constituição Federal, ela trouxe, no título 7, no capítulo 2º da Política Urbana, o seu artigo 182. Então, isso é importante para a gente saber por que nós chegamos no plano diretor. O artigo 182 diz, Vejam aqui que trouxe uma novidade. Exatamente isso aqui, as funções sociais da cidade. Isso, já na nova Constituição. E, em razão disso, o artigo 182 teria que ser regulamentado. E ele foi regulamentado. Mas, antes, vamos ver o que é função social da terra. O que nós entendemos por função social da terra? O que é essa função social da terra? Vejam vocês. Aqui nós temos uma cidade. E aqui nós temos os vazios. Não é isso? Esses vazios estão esperando o quê? Valorização. Então, vai contra a Constituição. Então, por isso que foi criado, na Constituição, a função social da terra. Então, a função social da terra, a propriedade urbana precisa cumprir uma função social. Ou seja, a terra deve servir para o benefício da coletividade, e não apenas aos interesses de seu proprietário. Isso está no artigo 11 do Plano Diretor da Cidade de São Paulo. Então, o Plano Diretor da Cidade de São Paulo contempla já o aspecto da função social da terra. E o que é isso? Um exemplo prático. Um exemplo. O proprietário de um terreno não utilizado em uma área central da cidade. Vamos imaginar aqui. Provida de infraestrutura. Pode ser penalizado por não estar utilizando seu terreno corretamente, segundo o Estatuto da Cidade. Então, quais as penalidades que ele vai sofrer? Nós vamos ver daqui um pouquinho. O que é que está sujeito a pessoa que tem um terreno, em uma área amplamente já todos os benefícios, e ele não usa, fica aguardando, atrapalhando o crescimento. Em Goiás, vocês vão ver aqui, só para vocês terem uma ideia, o vermelho são os vazios urbanos dentro da cidade de Goiânia. Então, vejam o que acontece. E aí o que está acontecendo? O município, que já é pequeno, está sendo expandido. Está vendo? Então, a área rural, nós estamos tendo pouca área rural. E isso provoca o quê? O adensamento da cidade começa a ficar muito esparso. E isso encarece a administração pública. E aí, imaginem vocês, sai um loteamento aqui. Olha o benefício que o município tem que trazer para ligar esse loteamento. Com ruas asfaltadas, iluminação, água, tudo isso, sendo que aqui nós temos todo esse vazio. Então, por isso, foi criado, então, algumas situações para onerar esse imóvel para que a pessoa proprietária fizesse o seu uso social, construísse ou vendesse, para que pudesse ter desenvolvimento. A lei 10.527, que é chamada o Estatuto da Cidade, ela traz... Ele é um documento fundamental, pois norteia as mais importantes definições sociais do uso do solo urbano. Sua força mobilizadora está principalmente na gestão democrática popular, que pressupõe, por meio do processo de discussão, a participação dos cidadãos na construção do modelo da cidade. Vejam vocês que aqui já começa a nossa função de corretor de imóveis. Em quê? Na participação. Então, nós temos que participar da discussão. Levar a nossa opinião para o plano diretor. O nosso conhecimento, a nossa experiência, para que os coordenadores tenham realmente uma noção. Para vocês terem ideia, lá em Goiânia, o Tatar comentando aqui, o coordenador do plano diretor de Goiânia foi um corretor. Ele, corretor, ele fez o mestrado, fez o curso superior, fez o mestrado que nós criamos lá em Goiás para corretores de imóveis, e com isso ele foi elevado a secretário do planejamento do município de Goiânia. E, na ocasião, ele foi o coordenador do plano diretor. Então, o plano diretor teve a participação do Cresce, do Sindimóveis, do Secov, da ADEME, do Sinduscom. Então, a cadeia produtiva estava lá. Então, nós tivemos uma participação presente. O Cresce tinha seu representante, o Secov, seu representante, o Sindimóveis, o seu representante, todos estávamos representados. Em todas as discussões, lá dentro do Cresce, teve discussão do plano diretor. Então, vejam vocês, a importância do plano diretor e a importância maior ainda da nossa categoria. Participando, orientando e dando a opinião na formulação do plano diretor. É por isso que ele prevê, como documento básico da política municipal de desenvolvimento urbano, o plano diretor da cidade. Então, quem trouxe a exigência do plano diretor da cidade foi o estatuto da cidade. Que exigência é essa? Toda cidade, acima de 20 mil habitantes, tem que ter o seu plano diretor. Mas isso também não quer dizer que a cidade que tem menos de 20 mil habitantes não precisa ter o plano diretor. É importante que tenha. Então, é importante que todas as cidades tenham. Então, nós vamos falar genericamente aqui do plano diretor para a gente entender o que é, primeiro, um plano diretor. Eu sei que tem pessoas aqui que sabem mais do que eu sobre o plano diretor. Mas é importante essa troca de experiência para que a gente realmente cresça. E vocês, aqui em São Paulo, é uma cidade que realmente é maior que muitos países. A cidade de São Paulo é maior que muitos países. Vejam vocês a complexidade que deve ser para fazer o plano diretor. Não é isso? Então, no estatuto da cidade também, no artigo primeiro está lá. Na execução da política urbana de que trata os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, vejam vocês que o Estatuto da Cidade, ele veio realmente para regulamentar as cidades. O uso racional da cidade, o crescimento da cidade, o desenvolvimento ordenado da cidade, os meios de transporte da cidade. Em suma, tudo que se relaciona à cidade, o Estatuto da Cidade, ele define. E joga tudo para a responsabilidade de quem? Do plano diretor. Então, cabe ao plano diretor definir, tópico por tópico, como vai ser definido isso. Muito bem. No artigo 2, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Então, primeiro, garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Veja só o comprometimento que é esta lei. Segundo, a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Vejam vocês que aqui já chama-nos para a participação. Associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Para quê? Na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, vejam vocês, a responsabilidade nossa é muito grande. porque quem mais conhece o mercado imobiliário que é o corretor de imóveis? Eu acredito que não tem. Nós conhecemos da periferia ao grande centro, dos novos bairros que estão sendo criados, dos novos loteamentos, das novas edificações, nós participamos de tudo. Nós pegamos um terreno árido e plantamos lá seres humanos. Nós pegamos uma estrutura de concreto e plantamos lá pessoas. Não é isso? Vida. Nós damos vida àquilo que é estéreo. Então, veja a diferença da nossa profissão. Então, é uma profissão que realmente requer muita dedicação. e nós temos para isso ter muito conhecimento para poder ter essa participação efetiva nesta discussão e efetivação do plano diretor. Terceiro, cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Mais uma vez, somos chamados aqui no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Nós estamos no mercado para quê? Para servir aos... às pessoas. Não é isso? Então, é motivo nosso realmente de participar. Quarto, planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Então, vejam vocês, em todos os itens do artigo segundo do Estatuto da cidade, a presença do corretor é de suma importância. E olhe que nós não entramos ainda no plano diretor. Simplesmente nós estamos ainda discutindo a política urbana. Então, vejam vocês a nossa responsabilidade. Imagine só uma cidade margeada por locais assim. Qual que seria a valorização? É responsabilidade nossa no planejamento levar essas situações para o plano diretor. Para que haja uma solução para esses problemas. Isso vai acontecer o quê? que nas imediações haja valorização tão logo a que seja organizado. Então, é função do corretor de imóveis. Nós tivemos recentemente em Goiás algumas regularizações onde os imóveis estavam valendo na faixa de 500 reais o metro quadrado. Depois da regularização dessas áreas passou para mais de 2 mil reais o metro quadrado da região. Então, vejam vocês a valorização. E, para nós, isso é bom? Excelente. Não é isso? Então, vamos agora... Estou falando muito rápido? É porque tem muita coisa e o tempo é meio curto. Então, vamos falar agora sobre o plano diretor. O que é plano diretor? Então, vocês viram, nós iniciamos na Constituição, a Constituição tinha necessidade de ser regulamentada, então, foi criado o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, 251, e aí ele criou, então, o plano diretor. Então, o plano diretor. O plano diretor é um dos instrumentos de preservação dos bens ou áreas de referência urbana previsto no artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal e na legislação federal, através da Lei 257-01, popularmente conhecida como Estatuto da Cidade. Então, vejam vocês, o plano diretor é fruto da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade. Então, vejam só o que foi preciso para chegarmos ao plano diretor. Aí nós começamos a ver a importância do plano diretor na cidade. Então, tudo na vida tem que ter um planejamento. Eu estou presidente lá em Goiás desde 1995. Na época, nós fizemos um planejamento para 20 anos. E, na época, eu pensava que ia ficar só seis anos, um mandato e mais outro. Mas estou lá até hoje e sempre candidato único. E, na época, quando nós fizemos esse planejamento para 20 anos, porque a minha formação de economia era de planejar, então nós fizemos esse planejamento. Falei assim, vamos fazer um planejamento, geralmente se faz para 10 anos, mas como nós temos muito para fazer, vamos fazer para 20 anos, porque os próximos que vierem já têm um caminho a seguir. E nós fizemos. Teve um membro da diretoria que falou assim, você é doido fazer um planejamento desse, pensar uma coisa dessa. E, na época, nós havíamos planejado o curso superior de ciências imobiliárias para 2003. E nós fizemos e fomos fazendo. Quando foi em 2000, nós conseguimos o curso superior. quando foi em 2001, nós conseguimos a pós-graduação. Aí nós paramos no planejamento, eu parei na pós-graduação lá do Censo. Não pensava em mestrado nem em doutorado. Quando foi em 2006, através da PUC Goiás, nós conseguimos um mestrado para corretor de imóveis, onde esse corretor fez o curso, foi ser secretário de planejamento e foi o coordenador do plano diretor. E hoje nós já estamos preparando um doutorado para a profissão. Então, vejam vocês o que é planejar. Isso é interessante que semana passada, nós estávamos em uma reunião de diretoria, ele virou para mim e falou assim, você ainda está com aquela ideia maluca de 20 anos? Eu falei, não. Ah, ainda bem. Eu falei assim, pois é, 15 já se passaram. Só falta 5 agora. Aí ele olhou, falou assim, realmente é mesmo. Então, vejam vocês, planejamento é tudo. Imaginem uma cidade que é maior que muitos países trabalhar sem um planejamento urbano, sem um plano diretor. Imagine o caos que seria São Paulo se não tivesse um plano diretor. Já se fala que já está problemático, não é isso? Agora, imagine se não tivesse. imagina se não tivesse um ordenamento, não tivesse uma política urbana. Onde estaria essa cidade? Então, por isso, a necessidade. E pode ter certeza, não está melhor porque não teve corretores lá dentro participando. Isso eu falo, não é paixão, não, pela profissão, não. É a realidade. é porque quando a gente tem corretores comprometidos com a qualidade, com o desenvolvimento, ele leva o que é de melhor lá para dentro. Ele não interessa o lado pessoal dele, o interesse pessoal. Ele quer ver o interesse social. Por isso que é importante a participação de vocês no próximo plano diretor de São Paulo. E tem a facilidade que o prefeito daqui é um corretor de imóveis. Então, é exigir dele a participação efetiva dos corretores. Não é isso? O plano diretor é um dos instrumentos de preservação dos bens ou áreas de referência urbana, previsto no artigo 182 da Constituição Federal e na Generalização Federal. Mas nós falamos, não é? O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento do município, pois sua principal finalidade. Olha só. A principal finalidade é fornecer orientação ao poder público e à iniciativa privada na construção dos espaços urbanos e rurais, na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população adestrita àquele território. Então, o plano diretor de São Paulo, ele não preocupa só com a região urbana, não, é com a rural também. Se vocês analisarem o plano diretor de São Paulo, ele está lá a região urbana, o que se projeta para a região rural de São Paulo, o que ainda resta. não é? Então, vejam vocês, a necessidade da gente estar sempre lendo. Eu sempre falo, o plano diretor da cidade para o corretor de imóveis é como a Bíblia para o cristão. se o cristão obedece os princípios que estão na Bíblia, ele vai ser uma pessoa boa. Não é isso? E a mesma coisa, se o corretor segue os princípios do plano diretor, ele vai ser um corretor de sucesso, bem orientado, vai ser realmente um consultor imobiliário. Não é isso? Porque ele sabe o que a sua cidade está pensando. Ele conhece o pensamento da cidade. Trata-se de uma lei municipal, olha só, então o plano diretor já não é federal, a Constituição é federal, o Estatuto da Cidade é federal, mas o plano diretor é municipal, específica, cujo objeto é o planejamento municipal, mediante atividades e empreendimentos do poder público e das pessoas físicas e jurídicas, que levam em conta os anseios da população, daí ser chamado também de plano diretor participativo. Por quê? Porque antes de fazer o plano diretor tem que haver várias reuniões. Aqui teve uma tentativa de fazer alterações no plano diretor, em 2009, 2010, não é isso? mas foi considerada pela justiça sem validade nenhuma. Por quê? Porque não teve, se lerem a decisão, no final eu mostro para vocês, se lerem a decisão, o juiz declara taxativamente, porque não houve a participação pública, porque o plano diretor, ele envolve o zoneamento, toda a normativa da cidade e essa alteração ia mudar e não ia ter a participação da população. Então, foi considerada nula. Então, não pôde fazer as alterações. Em suma, o plano diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para adequada ocupação do município, determinando o que pode e o que não pode ser feito em cada parte do mesmo. Então, vejam vocês que o corretor de imóveis, ele precisa saber o que pode ser construído em determinado local. E ele vai achar onde? No plano diretor. Ele vai saber o que pode ser instalado naquela rua, naquele lote. E ele vai ver isso aonde? No plano diretor. Em cidades, em São Paulo é até difícil falar para onde vai crescer São Paulo, porque ele cresce aonde tem espaço. não é isso? Aonde tem espaço aqui que está crescendo. Mas nas cidades menores tem as regiões focadas. Então, foca-se em uma região que precisa mais desenvolvimento. Então, o plano diretor foca para aquela região. Os benefícios naqueles próximos dez anos serão focados naquela região. E aí, a participação do corretor de imóveis é de suma importância também. Para ele poder orientar o poder municipal o que está ocorrendo naquela região. Porque não é só um técnico de gabinete ir lá e olhar. É preciso da experiência do dia a dia ali. Saber o que está tendo. E nós temos isso. Nós temos know-how para isso. Caminhos para o plano diretor. Levando-se em consideração que o plano diretor traça o futuro da cidade, assim que é incapacitado a dizer o caminho a ser percorrido, é a comunidade. Por isso que ele é participativo. Por quê? Porque é a população que sabe dizer o caminho e o corretor se insere com grande conhecimento nesse aspecto. Veja a contribuição que nós tivemos lá em Goiás. Fomos até agradecidos pelo prefeito na época pela participação que nós tivemos. Então, ele esteve no Cresce para agradecer. Então, é importante a gente fazer isso e fazer realmente com desprendimento. Pois são os moradores que vivenciam o dia a dia, as carências, os efeitos da globalização que forçam cisões na sociedade, os baques econômicos que levam a uma qualidade de vida inferior e a falta de acesso aos bens urbanos. Quem conhece isso mais do que o corretor? nós trabalhamos o dia a dia na cidade. E veja a importância da participação aqui em São Paulo, porque o corretor que trabalha na região leste, ele mal tem tempo de atender a região leste. Não é isso? Numa cidade pequena, ele é clínico geral, mas numa cidade como São Paulo, ele não pode ser mais clínico geral. Ele já cria as especialidades. Então, por isso que é importante a participação de um grande número de corretores que leva a sua experiência de cada região. Ah, não, aqui na região sul o problema crucial está sendo esse. Não é o mesmo da região leste, não é o mesmo da região oeste e assim por diante. Então, essa troca de ideias, por isso que é importante ter essa reunião nas entidades para discutir com os profissionais das entidades, então saia as sugestões para a prefeitura. Então, mas é preciso comprometimento. Se nós não tivermos comprometimento e dispostos a doar, aí a gente não consegue nada. Isso aqui é... Conhece essa região aqui? Conhece, não é? Propiciar uma das funções do plano diretor, propiciar o crescimento e desenvolvimento econômico local em bases sustentáveis. Então, o plano diretor, ele já começa, então, a nortear. O que é preciso o plano diretor? Propiciar o crescimento e desenvolvimento em bases sustentáveis. garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos à qualidade de vida e justiça social. Garantir que a propriedade urbana sirva aos objetivos anteriores, que é exatamente isso aqui, a função social da terra e tudo aquilo. Fazer cumprir as determinações do estatuto da cidade, que nós já vimos, que são várias, que aquele que não conhece a lei do estatuto da cidade, procure a lê-la para entender realmente isso aí. A legislação necessária. Então, nós vimos o plano diretor do modo bem rápido, o que é um plano diretor e para aquele que ele serve. Alguns dos instrumentos do plano diretor exigem, além de estarem contidos no próprio plano, leis específicas para a sua implementação. Então, edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, aqui entram aqueles vazios urbanos, aí começa, então, a aumentar o IPTU, se era 0,25, passa para 0,75, passa para 1, 1,25, até chegar a 15% do imóvel. Então, veja você, você pagar 15% de IPTU é pesado, não é? Então, a pessoa tem que se virar. Então, quando ele sai de, geralmente, o lote é de 0,25 a 0,75 em determinadas regiões, então, sobre o valor venal, quando ele passa para 1%, 1,5, já começa a pesar no bolso. A hora que chega a 3%, imagina um lote, o IPTU aqui é, mais ou menos, é quanto, sabe? 1%, é um lote aqui, vamos imaginar um lote de 300 mil reais, só para fazer cálculo, 3 mil reais de IPTU. Aí, o ano que vem, ele passa para 3,500, no outro ano para 4, até chegar a 45 mil. E isso também, o valor dele vai aumentando. Você já pensou você pagar o IPTU de um lote de 45 mil reais? É doído, não é? 1% já dói, não é? Exatamente. Então, por isso que tem, foi criado no plano diretor o IPTU progressivo. Direito de preempção, nós vamos ver tudo isso aqui, o que é? Otorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir, o estudo de impacto de vizinhança pode ser aplicado a partir de uma lei municipal, sem estar necessariamente contido no plano diretor. Mas tudo isso aqui tem que estar contido no plano diretor para ser utilizado. Se não estiver no plano diretor, aí não pode ser cobrado. Então, por isso, eu tenho que conhecer o plano diretor para saber quais as regiões que podem ser utilizadas esse IPTU progressivo no tempo. Imagina eu vender um lote para uma pessoa que quer segurar o lote para investimento. E ele está exatamente nessa região aqui. No segundo ano, ele já vai atrás de você. Espera aí, ué. Não é isso? E hoje, pelo artigo 723 do Código Civil, nós somos responsáveis. Não é isso? nós não demos a informação para o cliente. Edificação, utilização, compulsório, IPTU, progressivo no tempo, desapropriação com pagamento de títulos de dívida pública. É outra coisa também que o poder público usa, desapropria e paga com títulos da dívida pública. Ou seja, você não vai receber nunca. Não é isso? Então, é o conjunto de instrumentos que serve para obrigar o proprietário de um terreno ou imóvel mal utilizado a dar um bom uso para a sua propriedade, de acordo com a área em que ela está. A regra da edificação compulsória estabelece um prazo para o proprietário parcelar e construir. Ele tem o prazo. Se naquele prazo ele não deu a sua contribuição, ou seja, ele não parcelou, ele não construiu, então, aí começa, então, a entrar isso aqui, IPTU, progressivo no tempo ou, então, desapropriação. Se ele não fizer isso, vai pagar o IPTU cada vez maior, dobrando a cada ano por um período de cinco anos. Se ainda assim ele não tiver dado um bom uso, ele pode ter, até ser desapropriado, sendo penalizado com uma forma lenta de pagamento em títulos da dívida pública. Então, ele é pressionado, realmente, pelo plano diretor da cidade, a dar uma função social da terra. Ele tem que utilizar aquela terra. se ela já tem toda a infraestrutura, todas as benfeitorias foram feitas, ele não pode ficar com ela, parada ali, prejudicando a cidade. Correto? E nós temos que conhecer essas regiões. Para ser aplicado, deve constar no plano diretor. Se não tiver, não pode. Direito de preempção. O que é isso, direito de preempção? Previsto pelo estatuto da cidade, o direito de preempção é um instrumento que confere em determinadas situações o direito de preferência para adquirir, mediante compra, um imóvel que esteja sendo vendido pelo proprietário a outra pessoa. O direito visa conferir ao poder público a preferência para adquirir imóvel urbano em razão das diretrizes da política urbana. Mais uma vez, nós voltamos ao plano diretor. Será que o imóvel que eu estou vendendo do José para o Joaquim, ele tem o direito de preempção? E eu, por obrigação, tinha que oferecer à prefeitura primeiro. Para quê? Às vezes é uma área que a prefeitura quer fazer um parque e assim por diante. Quer colocar lá uma escola, quer colocar uma área de segurança. Então, tudo isso, nós temos que conhecer. Então, nós corretores hoje não podemos mais dar ao luxo de não conhecer o plano diretor. mesmo que nós não participemos dele, nós temos que conhecê-lo para poder agir no mercado imobiliário, para podermos ser realmente corretores de imóveis, para nós darmos segurança nas nossas transações imobiliárias. Autórica onerosa do direito de construir. Autórica onerosa do direito de construir, também conhecida como solo criado, refere-se à concessão emitida pelo município para que o proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. O coeficiente de aproveitamento básico é o índice que indica o quanto pode ser construído no lote sem que a edificação implique numa sobrecarga de infraestrutura para o poder público. Tipicamente, esse coeficiente é igual a 1, o que significa que o proprietário pode edificar uma área igual à área do lote que possui. Caso o proprietário deseja edificar uma área maior que é estabelecida pelo coeficiente básico, ele deve dar ao poder público uma contrapartida financeira, ou seja, ele deve comprar do município o direito de construir uma área maior. Então, hoje, praticamente, em todas as regiões, foi colocado o índice 1, podendo chegar em determinadas regiões, determinadas cidades, até 3, 3,5% e até 4, dependendo da área que tem o terreno. Então, tudo isso, o que acontece? Um, eu não pago nada, mas se eu for usar três vezes, eu vou pagar sobre duas vezes. Aí tem uma fórmula no plano diretor de como fazer essa cobrança. Para vocês terem ideia, na nova sede do conselho que nós estamos construindo em Goiás, nós compramos o lote por 500 mil reais, o índice era 1,5%. Nós precisávamos de 3,5%. Pagamos duas vezes. Pagamos 220 mil reais. Então, vejam vocês, autórico oneroso, o que é. Então, isso faz para quê? Exatamente para a prefeitura usufruir dos benefícios que ela levou para lá. Então, ela está, indiretamente, está cobrando. Por quê? Porque você vai construir uma torre, lá foi feito para quê? Para um lote. Geralmente, era estudado um lote, uma casa, no máximo, seis pessoas. Não é isso? Aí vai construir um prédio. O que vai acarretar na estrutura municipal ali que ela tem que colocar na infraestrutura? Água, energia, asfalto, escoamento, ônibus, tudo isso. Então, ela cobra exatamente para suprir essa parte. Operações urbanas consorciadas. Operações urbanas consorciadas são intervenções pontuais, realizadas sob a coordenação do poder público e envolvendo a iniciativa privada. Os moradores, usuários do local, buscando alcançar transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais, valorização ambiental. esse aqui é mais democrático. Nesse instrumento, o poder público delimitar uma área e elaborar um plano de ocupação. Aí, então, ele define aquela área, ele pode fazer uma operação consorciada. Nós temos parques em Goiás em que as prefeituras fazem uma parceria com as construtoras, as construtoras fazem toda a estrutura do parque, fazem o parque completo, então a prefeitura libera uma determinada área que não tinha gabarito até então e libera para que possa construir. Então, é uma participação empresa e poder público. Mas tudo isso tem que estar no plano diretor. A região tem que estar delimitada lá no plano diretor. Transferência do direito de construir. A transferência do direito de construir confere ao proprietário de um lote a possibilidade de exercer o potencial construtivo em outro lote ou de vendê-lo a outro proprietário. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um imóvel que é considerado de patrimônio histórico, um exemplo, eu tenho aquele direito ali, a região toda pode ser construída X, então a prefeitura me dá como direito aquele direito de construir. Aí eu posso vender para uma construtora e construir em outro local. Tudo isso regulamentado no plano diretor. O estatuto no seu artigo 35 restabelece que esse instrumento pode ser utilizado em áreas que o poder público considere necessária para implantação de equipamentos urbanos comunitários, preservação quando o imóvel for considerado de interesse histórico ambiental, paisagismo social ou cultural, servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. E aqui nós temos um exemplo que eu já falei, é o patrimônio histórico. Então, esse é transferido para que possa ser construído. Então, vejam vocês, é a complexidade de um plano diretor. Imagina a complexidade maior ainda para formatar o plano diretor. Então, por isso que nós temos a obrigação de conhecê-lo e dedicar nele. Muito bem. Aí nós passamos, alguma dúvida sobre isso aí? Não, não é? Então, muito bem, nós vamos falar rapidamente aqui sobre o corretor de imóveis. A responsabilidade civil do corretor de imóveis. Então, em 62, também, o Ulisses Guimarães, não sei se vocês sabiam, foi o pai da lei que criou o sistema cofés-cresce. Foi ele que lutou para que a profissão do corretor de imóveis fosse regulamentada. Em 62, pela lei 4.116, ele trouxe para a nossa profissão a regulamentação. E, posteriormente, a lei, a lei, veio a lei 6.530, revogando a 4.116. Então, hoje, nós estamos trabalhando, exercendo a nossa profissão sobre a lei 6.530. Então, vamos lá. O corretor de imóveis, a lei 6.530. Compete ao corretor de imóveis exercer intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda não opinar contra a comercialização imobiliária. Não é novidade para ninguém. Não é isso? Artigo 20. Ao corretor de imóveis e à pessoa jurídica inscrito nos órgãos que tratam a presente lei, é vedado. Prejudicar por dolo ocupa os interesses que lhe forem confiados. Muito bem. Se eu não conheço o plano diretor, vendo uma área que tem o índice de incomodidade 5. Para uma empresa, é o contrário, o índice de incomodidade 2. Para uma empresa que vai construir o índice de incomodidade 5. O que eu fiz? Eu prejudiquei por dolo os interesses que a mim foram confiados. É isso? Então, mais uma razão de eu conhecer o plano diretor. apresentar ou oferecer o negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que eu depreciei, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Então, vejam vocês, eu tenho que, sob pena até de perder um negócio, de falar a verdade para o meu cliente. Até então, a gente até mascarava sobre isso, mas agora a coisa mudou. O código de ética, no artigo 4, traz o cumpre ao corretor de imóveis em relação aos clientes. Inteirar-se de toda a circunstância do negócio antes de oferecê-lo. Muito bem. Como que eu vou me inteirar de todas as circunstâncias? É por isso que nós precisamos até fazer uma propaganda aqui da exclusividade. Eu também sou um eterno batalhador pela exclusividade. Em Goiás, nós já temos hoje mais de 85% de exclusividade. Então, o corretor hoje, ele não pode trabalhar sem exclusividade. Sob pena de pagar caro por isso. Então, vejam vocês que o nosso código de ética, ele já previa isso lá, no artigo 4º. interesse de toda a circunstância do negócio antes de oferecer. Como que eu vou tirar certidão de ônus? Como que eu vou verificar se o imóvel tem se estalienado? Se ele tem alguma ação na justiça do trabalho? Se aquele imóvel é de origem duvidosa, tipo de um traficante? Se eu não tiro a certidão em cível e criminal? Então, vejam vocês, se eu não tenho a exclusividade, eu não vou tirar essa documentação. Mas se eu tenho a exclusividade, eu tiro. Certo? Prazer, meu nome é Ricardo, eu sou corretor de imóveis também. E eu gostaria de deixar, fazer um questionamento no seguinte. Precisamos tomar um cuidado com a exclusividade, porque eu acho que ela é uma faca de dois legumes. Ela não é pré-condição para o corretor estar habilitado, legal, formalmente, tecnicamente, para o trabalho. Um detalhe, detalhe, a nossa legislação, que é a 653078, e ratificada pelo Decreto 8187178, exige formalmente, legalmente, apenas autorização. Por escrito. Autorização por escrito não é a mesma coisa que a exclusividade. São coisas diferentes do ponto de vista jurídico. Eu queria fazer essa ressalva, porque eu acho que está havendo uma exacerbação de comprometer o corretor de imóveis excessivamente. Precisamos tomar um cuidado com isso, porque nós temos uma limitação, inclusive, do ponto de vista da Lei 93, 94, 96, que é a lei federal que regula os cursos de nível superior. E, caindo aqui em São Paulo, acho que para o Decreto 2207, que é exatamente o que regula a atividade do nível de segundo grau. Então, precisa um cuidado com isso, para nós não gerarmos uma situação de inconstitucionalidade e o corretor que tem a exclusividade de um imóvel único estar praticando um atental, digamos, um cerceamento ao direito de propriedade previsto no artigo 5º, item 22, afora outras situações de cerceamento do livre direito de dispor pela titularidade. Cuidado com isso. Eu fiz essa observação, eu acho muito importante isso. Um cuidado nesse sentido, para a gente não prejudicar o nosso avanço no curso superior. Eu respeito, eu respeito a opinião, certo? Mas só que em Goiás, desde 1995, nós estamos trabalhando com exclusividade e os próprios corretores hoje são os primeiros a denunciar alguma empresa que está trabalhando sem exclusividade. Por quê? Por quê? Para ter segurança. segurança. Para ter segurança. Certo? Tudo bem, é a opinião sua. Mas a gente também não pode esquecer que o Código Civil diz que é livre o direito de contratação. Exatamente. Se alguém quiser me contratar com exclusividade, ele está dispondo do direito dele, que é direito disponível. Exatamente. Apresentar ou oferecer o negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que eu depreciei, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que posso comprometer o negócio. Aí, começa a complicar a nossa vida, até chegar no artigo 5º do Código de Ética. O corretor de imó responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente e que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Então, vejam vocês, eu considero, eu considero a exclusividade assim como eu considero uma escova de dente. Quantas pessoas usam a minha escova de dente? Só eu? Existe alguma lei obrigando que só eu use minha escova de dente? Não. Não, não, isso aí, eu estou dando a minha opinião, certo? Eu estou dando a minha opinião, respeito a sua, respeito, respeito, certo? Respeito, não, é direito seu, por isso que nós estamos num país democrático, tá? Então, vamos lá. Aí vem o Código Civil, aí vem o Código Civil, capítulo 13 da corretagem. No Código Civil, é a única profissão que foi presenteada com o capítulo. Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. tudo bem? Tudo bem. Aí vem, parágrafo único, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da sua incumbência. aí fica a critério de cada um. Eu trabalho como corretor de imóveis, eu era professor de universidade, deixei de sê-lo para ser corretor de imóveis em 1978. e desde lá sempre trabalhei com exclusividade. Chego no meu cliente e falo, se eu quero um trabalho sério, um trabalho preciso, eu só trabalho assim. É o jeito meu. E é o jeito que os corretores de Goiás estão adotando, estão gostando. A prova é tanto que as imobiliárias hoje só trabalham com exclusividade. Não existe nenhuma inconstitucionalidade e na exclusividade. Pelo contrário, o que existe em termos de inconstitucionalidade é você oferecer um produto que efetivamente já não está mais na carteira. Porque o imóvel muitas vezes é depositado em várias imobiliárias, existe pouco ou nenhum conhecimento do corretor a respeito daquele imóvel e mesmo da própria imobiliária fica um imóvel em carteira sem que se saiba que se tenha certidões, que se tenha qualquer coisa até que haja o interesse de alguém nesse imóvel e que muitas vezes esse imóvel até já foi vendido ou tirado de venda. Então, a exclusividade ela é necessária, por quanto não seja lei, ela é necessária para oferecer a segurança. E mais, hoje em dia você tem uma exclusividade para que você tenha o real conhecimento do imóvel segurança pessoal. O que não impede de fazer parceria com outro corretor que tenha um cliente. O importante é fazer com que esse imóvel seja vendido ou alugado. Então, vamos lá. Muito bem. Deixando a exclusividade de lado, vamos voltar ao plano diretor. Então, vamos ver aqui o corretor de imóveis e o plano diretor. Então, aonde que vai entrar o corretor de imóveis aqui e o plano diretor? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que conhecer os índices de incomodidade dos terrenos. Aqui só um exemplo para vocês. Veja vocês, quando eu estou vendendo uma área para uma empresa que quer colocar um abate de aves, o índice é 5. Então, eu tenho que ir lá na prefeitura, verificar o plano diretor, o que aquele terreno lá permite. Qual é o índice de incomodidade dele? Olha só, motel, o índice é 2, já motel é 4. Frigorífico, frigorífico, 5. Então, vejam vocês a preocupação nossa hoje com isso aí. Então, nós temos que realmente ter esse cuidado. Ordenamento territorial. disciplinar e ordenar o uso do solo com o objetivo de dar suporte e dinamizar o desenvolvimento da cidade. Então, cabe ao plano diretor e ao corretor de imóveis participarem desta ação. Reconhecer prioritariamente o meio ambiente como determinante físico às ocupações públicas e privadas. tornar a rede viária básica elemento físico de suporte para o modelo de uso e ocupação do solo. Vejam vocês, até a rede viária eu tenho que conhecer quando eu estou fazendo um parcelamento do solo. Exatamente para poder projetar para aquele loteamento, para aquela área, um loteamento específico. O que eu vou levar para aquele loteamento? E tudo isso eu encontro aonde? No plano diretor. Priorizar a urbanização e a densificação da cidade construída. O que é isso? Acabar com os espaços vazios. Vocês viram lá a planta de Goiânia, aqueles vermelhos. O problema que dá. Por quê? Porque a densificação não aconteceu lá ainda. Está muito espalhada. Então, isso fica caro para o município. e para as pessoas. Imagine o transporte urbano. As pessoas saindo de lá para vir trabalhar mais próximo do centro. Então, por isso que os meios de transporte hoje não dão conta de suprir a necessidade das pessoas. Porque cada vez mais loteamentos são feitos mais afastados. Grandes empreendimentos são feitos mais afastados. Então, o que nós precisamos? É começar a trabalhar nas áreas urbanas e trabalhar para que haja essa densificação. Regiões que não têm prédios construídos. O que nós temos que fazer? Conseguir o uso do solo. Ajustar os indicativos de crescimento da cidade à dinâmica de sua ocupação concêntrica. Paralelamente à sua indução à região X. Em Goiânia, hoje, nós estamos para a região sudoeste. aqui em São Paulo eu não sei. É genérico. É aquilo que eu falei. Goiânia é uma cidade pequena ainda, um milhão e meio de habitantes. Não pode nem comparar com São Paulo. São dez São Paulo. Precisa de dez Goiânia para uma São Paulo. Muito bem. O plano diretor nos remete a elaborar e rever diretrizes de prioridade de cunho social, econômico e ambiental, não se limitando apenas à ordenação urbana. Traçar estratégias de articulação metropolitana. Previsão de novos instrumentos jurídicos para a aplicação efetiva de seus objetivos, bem como acompanhamento e controle, evitando que torne inócuo. Tomar decisões a respeito da mobilidade e acessibilidade em nossas cidades, priorizando o transporte de massa, de qualidade, em detrimento do transporte individual. Então, vocês vejam a maioria dos carros hoje na cidade tem uma pessoa. Por quê? É porque elas querem? Não. É porque não tem um transporte de massa adequado. Isso por quê? Porque a cidade espalhou muito. E o poder público não acompanhou o desenvolvimento, criando vias, exigindo abertura de ruas mais largas, de avenidas para escoamento, de viadutos e assim por diante. Então, vejam vocês, tem um estudo em Goiânia que dentro de cinco anos ela vai travar, se não houver uma mudança radical. Que lá nós estamos com 1,2 carros por habitante. É quase um por um. Pois é. Então, a cidade trava. Imagina só uma cidade como Goiânia daqui a cinco anos travada. Tem que fazer. Tem que fazer, viadutos, tudo isso. Exatamente. Não. Nem previsão. Conscientização da necessidade de políticas mais abrangentes e rígidas quanto ao aspecto ambiental. Aqui nós temos, então, o ordenamento físico. aí vem o controle de atividades, as atividades econômicas, como que deve ser, dos parâmetros urbanísticos, a ocupação e aproveitamento do solo, o dimensionamento mínimo de lotes, coeficiente, índice de ocupação, índice de permeabilidade, recuso, altura máxima, tudo isso nós encontramos no plano diretor. Por isso, por isso é que nós precisamos conhecê-lo profundamente. O plano diretor atinge a totalidade do território. área urbana e rural. O modelo espacial, aí vem o uso e ocupação do solo, atualização do código de obras, definição do perímetro urbano, macrozoneamento, macro-rede viária, e tudo isso aqui nós temos aqui no plano diretor. Então, temos que conhecer isso, gente. É uma questão, é uma condição que nós não podemos abrir mão disso. e aí vem o uso do solo, habitação unifamiliar, geminada, seriada, coletiva, comércio, e a série de todo tipo de classificação de uso. Então, eu tenho que saber o terreno em que eu vou aplicar. Correto? dos parâmetros ambientais, unidade de proteção integral, área de preservação permanente, as APPs, 100 metros para os rios, 50 para os demais cursos d'águas, cada município tem o seu, mas geralmente a média é isso aqui. As encostas com vegetação e declive superior a 40%, quando não obedece, o que acontece? Deslizamento, não é? Exatamente. Aí depois que fala que foi a natureza que está nervosa, não é? Exatamente, exatamente. Então, nós corretores temos que participar disso, gente. Áreas cobertas por florestas e savana nativa conforme o levantamento aerofotogramétrico. Do controle da ocupação. Então, isso aqui é a obrigação da prefeitura. Se tivesse tomado essa preocupação lá, não teria ocorrido. Então, vejam vocês, o plano diretor ele é abrangente. Se o poder público tiver realmente coragem de enfrentar, ele tem a arma para isso. Ele tem. Ele tem a arma, tem poder, tem o poder de polícia com ele, tem tudo para coibir. Mas só que estão muito preocupados com votos. isso. Exatamente. Demais instrumentos de implementação do plano diretor. Tudo isso aqui vem do plano diretor. Programa de planejamento, subprograma, programa de sistematização, plano diretor de transporte, lei de estudo de impacto de vizinhança, que aqui está aquele índice de incomodidade, lei do estudo de impacto de trânsito, lei dos conjuntos residenciais, lei de áreas de interesse social, lei de transferência do direito de construir. Então, vejam vocês, no mínimo, são 22 instrumentos para o poder público regulamentar no plano diretor. Aqui em São Paulo, tem muitos ainda que não foram regulamentados. Se você pegar o plano diretor, você vai verificar que tem muita coisa aqui que deixou de se fazer. Por quê? Porque não houve a regulamentação. E não houve cobrança aliás, houve cobrança, mas não muita cobrança. Se nós, corretores, tivéssemos inseridos no processo, tenho certeza que muita coisa teria saído. O que se deseja de um plano diretor para ele cumprir a plena realização das funções sociais da cidade? Que seja includente. A política de inclusão urbanística e que as pessoas tenham uma moradia digna e não uma favela igual àquela que foi mostrada. Ter uma propriedade servida de infraestrutura e serviços de rede, água, esgoto, tudo isso. Aponta inequívocamente a direção do que o direito à cidade deve ser entendido como direito à moradia e aos serviços. Então, vejam vocês que nós temos uma política urbana muito bem definida. agora cabe a gente realmente saber trabalhar. Exigências básicas para o corretor de imóveis. O corretor de imóveis deve conhecer o plano diretor em todos os seus aspectos, deve conhecer a estatística e a evolução da economia e o processo de crescimento da cidade para ele poder ter segurança naquilo que ele vai oferecer. Vejam vocês que a nossa responsabilidade hoje é total. nós somos obrigados a conhecer tudo de uma transação imobiliária. Nós não podemos dar ao luxo de pensar uma coisa e depois lá na frente nós vamos ter um belo prejuízo. Então, eu preferio às vezes eu repensar o meu hoje para poder realmente trabalhar com segurança para o meu cliente. Não é o meu cliente vendedor, é o meu cliente comprador. É com ele que eu vou responder. E já tem corretores pagando por isso. Conhecendo os instrumentos do Bernice constante num plano diretor, o corretor tem mais condições de oferecer ao seu cliente um produto mais elaborado com todas as suas potencialidades. Então, o corretor quando vai oferecer ele sabe tudo. Um instrumento muito útil é o zoneamento ecológico e econômico e demonstra isso nitidamente. Muito bem. Então, rapidamente nós vimos o que é o plano diretor e o corretor de imóveis. Agora vamos ver um pouquinho só do plano diretor de São Paulo para depois a gente encerrar. Alguns aspectos o corretor tem que saber. aqui a rua Florencio de Abreu em 1860 aqui em 2009 viaduto do Chá em 1903 1950 2010 então veja você então o plano diretor da conceituação do plano diretor de São Paulo o plano diretor estratégico e instrumento global e estratégia da política de desenvolvimento urbano determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no município. Nós já vimos isso está igual. Além do plano diretor o processo de planejamento municipal cumprindo os termos do artigo 4 da lei federal 10.257 estatus da cidade os seguintes itens. Então todos esses itens estão alencados no plano diretor de São Paulo. Disciplina do parcelamento zoneamento plano plurianial planos e programas e projetos setoriais. Aí vem a política urbana. O objetivo do plano da política urbana é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado em seu território de forma a assegurar o bem-estar equânime de seus habitantes mediante recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. isso aqui tem que ser uma cobrança constante nossa. Certo? Então vejam vocês que o plano diretor tem tudo para que o corretor de morro possa trabalhar. Então é só eu conhecer e cobrar. Certo? Para poder dar toda a assessoria necessária. A regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Isso aqui vai valorizar os terrenos. Vocês viram lá. A redução dos delocamentos entre a habitação e o trabalho. Isso aqui diminui o fluxo de ônibus. A política urbana obedecerá as seguintes diretrizes. Implementação do direito de moradia, de serviços públicos, planejamento e desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da população, a evitar e corrigir distorções do crescimento de seus efeitos sobre o meio ambiente. Ordenação e controle de uso do solo, de forma a combater e evitar. Isso fala diretamente a nós, corretores. Parcelamento do solo, edificação ou uso excessivo, instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar, retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização, a poluição e a degradação ambiental, revisão e simplificação da legislação, Então vejam vocês, o plano diretor de São Paulo está dentro da norma. Está perfeito. Agora basta conhecê-lo. Correto? E aí nós temos mais, tudo isso aqui está no plano diretor de São Paulo. Então vejam vocês, aqui a urbanização e solo urbano da habitação são coisas que interessam diretamente a nossos corretores. no artigo 5º nós temos lá, 2006 para o desenvolvimento das ações estratégicas previstas, proposição de ações para o próximo período e inclusão de novas áreas possíveis e aplicações de instrumentos para toda a cidade. 2012 para o cumprimento das diretrizes propostas. Então já está tudo previsto no plano diretor até as alterações. aqui é o manifesto que foi feito em 7 de 5 de 2010 contra a renovação do plano diretor. Algumas alterações a uma revisão que estava sendo feita. Então tem 211 entidades que estão lutando para que façam uma coisa participativa e no dia 18 de 8 de 2010 a justiça invalida a revisão do plano diretor de São Paulo. Então vejam vocês que a população ela está de olho e nós corretores estamos? Quantos de nós corretores questionamos essa mudança que estavam querendo fazer no plano diretor de São Paulo dentro da Câmara dos Vereadores sem a consulta popular? Então vejam vocês a responsabilidade nossa é grande. Então hoje o corretor não é simplesmente um aproximador de partes. O corretor de imóveis é um profissional hoje necessário nas transações imobiliárias necessário na política urbana do município. Então o corretor ele tem que conhecer ele tem que sair do seu passado acomodado e quebrar paradigmas. tem que mudar e se não mudar ele vai ser deixado de lado pela sociedade. Essa é a realidade. O mercado não aceita mais amadores. Os amadores estão desaparecendo em todas as profissões e aí cabe ao mercado imobiliário como uma fonte muito grande de renda e que gera muita riqueza exigir a participação de profissionais altamente qualificados. É por isso que o sistema Confess Cresce vem trabalhando com afinco com arduamente para trazer o conhecimento aos corretores de imóveis. E cabe a vocês realmente entenderem que a profissão eu sempre falo eu não me preocupo muito com quem está ouvindo. Eu me preocupo mais com aqueles que não estão ouvindo. porque aqueles que estão ouvindo eles estão se atualizando estão adquirindo novos conhecimentos. Agora a preocupação é que vocês levem para aqueles a necessidade dessa atualização de estudarem para dar realmente uma mudança na profissão. Deixarmos de sempre simplesmente tiradores de pedido para serem realmente corretores de imóveis consultores imobiliários gestores imobiliários participar realmente do processo de crescimento e desenvolvimento da profissão. Aqui só para vocês terem ideia a proposta de revisão como afeta a população. Então isso aí é tudo que está acontecendo aqui em São Paulo. Então vejam vocês a revisão do plano diretor poderia alterar os limites para a construção em cada região da cidade. Com isso em bairros hoje saturados novas construções seriam proibidas. Exemplos Tatuapé em bairros onde a construção já são proibidas mas que tem espaço para novos o limite para edificação aumentaria. Exemplo Vila Leopoldina as áreas reservadas para habitação popular poderiam ser alteradas. Exemplo Zona Cerealista do Brás. Então vejam vocês são coisas que nós temos que ter conhecimento. Certo? Então foi aprovado em 2002 na gestão da Marta Suplicy o atual plano diretor tem vigência até 2012 quando um novo deve ser aprovado. Correto? No mais eu só posso desejar a vocês agradecer ao Cresto de São Paulo a oportunidade de estar aqui e agradecer a vocês que ficaram até agora e dizer que em Goiás estamos à disposição vários corretores do estado de São Paulo estão indo para Goiás e são sempre bem-vidos bem-ídos são sempre bem-ídos e lá estamos lá de portas abertas. Muito obrigado que Deus abençoe a todos nós. Aplausos Aplausos